Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vim trazer um resumão das últimas novidades de Resident Evil Village que o site IGN, o portal internacional IGN, vem trazendo em primeira mão pro público. E aí vocês me pediram pra fazer vídeo sobre isso, então cá estou eu aqui fazendo um resumão de todas essas novidades, contando também algumas teorias que andaram aparecendo aí pela internet. E ó, já aproveita, já se inscreve aqui no canal, também já deixa o seu like nesse vídeo pra ajudar a engajar e o YouTube espalha pra mais pessoas. E não esquece que vai ter showcase de Resident Evil dia 15 de abril às 19 horas do horário de Brasília. E é claro que o Resident Evil Database vai cobrir. Eu vou deixar o evento na tela final pra você, então fica até o final pra você já entrar lá no evento, já colocar lá pra você ativar o lembrete, tudo certinho. Daí o YouTube te avisa no dia que o evento começar. Na hora que ele estiver começando, a gente vai começar um pouquinho antes, pra dar tempo de todo mundo ser notificado, mas já ativa o seu lembrete lá, hein? Bom, gente, então primeiro a IGN lançou com exclusividade um gameplay rodando no PS4 Pro em 4K. Eles liberaram esse gameplay com exclusividade. São 5 minutos de gameplay, a gente até fez um react. E esse gameplay basicamente mostrava um trecho do Ethan andando nas masmorras, do que pelo menos pareciam as masmorras, do castelo de Mitresco. E aí ele encontrou aqueles, tipo aquelas zumbis, assim, né? Que andam com um punhalzinho e tal. Então, muito provavelmente são as Maidens, né? Que ficavam presas ali nas masmorras. Então mostrava o Ethan enfrentando essas criaturas. Também mostrou um pouco, deu a entender pelo menos, que a Alcina vai meio que ser um Mr. X durante esse trecho do castelo, né? Então a gente viu uma hora ela subindo a escada, assim, o Ethan tava pra trás e ele viu ela subindo a escada. Eu imagino que seja tipo o Mr. X no Resident Evil 2 Remake mesmo. Em um dado momento ela vai começar a te perseguir, né? E aí mostrou também, com mais detalhes, aquela cutscene completa de que a Alcina tá no telefone, o Ethan tá na janela observando, né? Pela sacada. Ele tá espiando ela pela janela, dá pra ver a mãozinha dele ali espiando ela. E ela tá falando com a mãe Miranda e aí ela fala que o Heisenberg teve, né? Infelizmente o Ethan fugiu, né? Do Heisenberg. Que o Ethan tá dando trabalho pras filhas dela. E depois ela pega e fala, não, não, a cerimônia vai ficar tranquila. Não, eu sei, eu sei que eu tenho que fazer minhas coisas. Pode... Relaxa aí, mãe Miranda. Ela falando pra mãe Miranda. E aí depois ela fica nervosa e ela quebra uma penteadeira e fala, ah, que se dane a cerimônia, né? Então, foi isso que teve nesse gameplay. Inclusive a gente fez react. Eu vou deixar o link tanto nos cards quanto também no primeiro comentário fixado. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, vou deixar tudo no comentário fixado, tá? Pra vocês verem os conteúdos. Mas basicamente foi esse primeiro conteúdo com exclusividade, né? Durante essa semana aí que o IGN lançou pra gente. A segunda novidade que eles liberaram foi meio que um bastidores da criação da Alcina Dimitrescu. Que, meu, a Alcina tá quebrando a internet. É cosplay, um melhor que o outro. Uma modelo, a Ekaterina Licina. Ela... Não sei se é assim que se pronuncia, tá, gente? Tô... Enfim. A Ekaterina Licina, ela é uma modelo e é uma jogadora, ou ex-jogadora de basquetebol, né? E ela postou no Instagram dela um cosplay da Dimitrescu, que eu acho que é o mais perto que a gente vai chegar disso. Eu postei lá no Instagram. Aqui. O Instagram tá aqui, desse lado. Então eu deixei lá pra vocês também. Eu tô deixando alguns cosplays aí. Aos pouquinhos eu tô postando alguns cosplays da Alcina Dimitrescu. Cara, é um cosplay melhor do que o outro. Mas eu acho que, fidedigno, o da Ekaterina Licina é o melhor mesmo. Eu acho que é o mais próximo que a gente vai ter de uma Dimitrescu da vida real, né? Mas enfim, eles mostraram várias coisas sobre a criação da Dimitrescu. Falaram que, inicialmente, eles pegaram o modelo da Mia Winters. E aí eles colocaram um vestido e um chapéu nela. Aí falaram, ah, tá show, tá bacana. Mas aí eles resolveram aumentar o modelo. Então eles aumentaram bastante o modelo. Falaram, ah, agora sim. Tava faltando um toque, um tchan especial, né? Então a Alcina, o desenvolvimento dela, a criação da Alcina, a presença de Alcina, ela está desde o começo do desenvolvimento do Resident Evil Village. Então não foi uma coisa que eles resolveram colocar ali do nada, sabe? Ela já tá ali desde o começo, então. Ela foi uma das primeiras coisas que eles criaram quando eles resolveram fazer o Resident Evil Village. E aí também eles falaram sobre o visual da Alcina Dimitrescu. Falaram que eles se inspiraram muito, tanto nesse visual gótico, da Mortícia Adams, que a gente já até falou em um outro vídeo aqui. Também se inspiraram naquela lenda da mulher lá, da Hachishakusama. Meu Deus, eu não consigo falar esse nome. Hachishakusama, que é uma lenda urbana no Japão de uma mulher de... Na verdade, ela tem 3 metros de altura. No outro vídeo eu falei que era 8 metros porque eu sou de humanas, gente. É isso, sabe? Mas é porque é 8 feet, né? Então tem a medida diferente. Não sei pra quê, né, gente? Ficar colocando medidas diferentes. Usava só o metros, que a gente já ficava de boa. E 3 metros é meio que o que a Alcina tem, né? Contando o salto dela. E o chapéu, ela tem 2 metros e 90, tá? E aí eles também falaram que ela calça 44. Detalhes de Alcina pra você. Gente, liberaram até quase que a cor da calcinha. Praticamente liberaram a cor da underwear, né? Que tipo, seria a cor da calcinha, da vestimenta, da... Como eu poderia dizer? As roupas de baixo, né? De Alcina também. Inclusive, muita gente reclamou disso. Falou, caramba, a gente já tem até a cor da calcinha da Alcina. E a gente ainda não sabe a cara do Ita. Mas, enfim, né, gente? E eles falaram que ela calça 44, que seria meio que o padrão europeu. E aí eles liberaram também o tamanho do pé da Alcina. E assim, convertendo pra centímetros, porque eles também liberaram em polegadas, daria 43 centímetros, né? E aí eles pegaram um sapato, na vida real mesmo, pegaram um par de sapatos ali. Eles até também mostraram a foto desse sapato lá no artigo da IGN. Pegaram esse sapato, fizeram a fotogrametria dele. Depois eles colocaram, fizeram um ajuste de tamanho. E esse é o sapato da Alcina, né? Inclusive, a Alcina, ela superou o recordista do Guinness de maior pé do mundo. Ela superou ele por 4 centímetros. O pé dela, dizem que é maior do que o do Shaquille O'Neal. Tá? Daqui a pouco a gente tá vendo aí o pé que do pezão da Alcina, né? Pé que do pezão. A galera já tá pedindo, inclusive, no Twitter. Eles também falaram que no começo do desenvolvimento, o castelo de Mitresco, ele seria povoado só por mulheres nuas. E inicialmente seriam 100 bruxas, né? Eu acho que isso faz muita referência ao filme A Bruxa, né? Que no final a gente vê, tipo, uma reunião de bruxas nuas e tudo mais. E eu vi muita gente também falando que a Capcom tá sexualizando muito a de Mitresco. Com esse negócio de mostrar até a cor da calcinha dela. Mas assim, gente, eu não tô querendo defender a Capcom aqui não. Mas às vezes na criação de modelos mesmo, de personagens, de modelos 3D de personagens, eles desenvolvem meio que o personagem, tipo, nu, depois vão colocando as roupas aos poucos, assim. Então, eu acho que não necessariamente eles querem ali, tipo, eles não pegaram uma foto de uma calcinha de renda e colocaram e falaram gente, essa aqui é a calcinha da Alcina de Mitresco. Então os modelos, às vezes, eles são construídos praticamente do zero, nuos mesmo, e aos pouquinhos eles vão colocando a roupa. E eles fazem uma montagem como se fosse um The Sims mesmo ali, né? Colocando a roupa de baixo, depois coloca o vestido, depois os acessórios, os sapatos, tipo, a Barbie mesmo, né? Enfim. Então eu não tô querendo passar esse pano pra Capcom, não. E eu acho que essa questão da sexualização das bruxas é porque, na verdade, as bruxas, elas são meio que uma coisa pra fazer, perder a inocência. O próprio filme A Bruxa, que com certeza foi uma inspiração pro Village, mostra muito isso, né? O quanto A Bruxa, ela serve pra uma corrupção, né? De uma alma pura, né? Tem até um menininho no filme A Bruxa que ele é seduzido por ela e ele meio que morre por causa dessa sedução dela, né? Ele acaba sendo seduzido e ele acaba morrendo por causa disso. Ele acaba sendo corrompido pela bruxa, né? Então eu acho que a bruxa, ela já tem essa coisa, né? Da sedução, ela usa a sedução pra atrair as suas vítimas. Inclusive, no castelo de Mitresco, na frente do castelo de Mitresco, vai ter vários corpos de homens que são usados como espantalhos corpos secos, porque essas bruxas drenavam, drenaram, né? Na verdade, ainda drenam o sangue desses homens. Então esse castelo, ele é meio que povoado exclusivamente por mulheres. E isso também tá desde o conceito inicial do jogo também, tá? Então eu acho que a bruxa, ela usa da sua sensualidade mesmo, uma coisa bem pagã, né? Usar da sua feminilidade, né? Pra atrair as suas vítimas. Então eu não acho que esteja sexualizando. Talvez a Capcom tenha perdido um pouco a mão aí, né? Mas, cara, eu acho que é uma ação e reação. A galera tá louca com a Alcina. Então eu acho que é um caminho meio que natural da coisa. A galera quer a Alcina, vamos mostrar mais da Alcina. Eu acho que, sei lá, eu não vi muitos problemas em relação a isso, mas eu sei que tem pessoas que pensam diferente. E é sempre bom a gente ter outras visões desse assunto. Mas a minha opinião no meu canal, que eu não tô indo no canal de ninguém, nem no perfil de ninguém em rede social, dar opinião. Eu tô dando a minha opinião no meu canal. E a minha opinião é essa. De que, na verdade, foi uma questão de ação e reação, essa sexualização da Alcina e das filhas dela. E foi meio que uma coisa assim, a galera tá gostando, então a gente vai continuar. Talvez tenham perdido a mão, tenham exagerado um pouco. Talvez. Mas eu acho que eles só colocaram ali. Cor da Underwear, né? Numa tabela de cores que compõem o visual da personagem. Eu não acho que foi nada demais, mas, enfim, um monte de gente andou reclamando aí. Deixa até nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Nesse artigo da IGN, eles também revelaram os nomes das filhas da Alcina. Lembrando que Alcina, letra A, inclusive vou falar sobre uma teoria que tem nisso aí, tá? Vamos lá. A filha mais velha dela, que aí também é a mais pé no chão, se chama Bela. A filha do meio, e que é a mais sádica, a mais assassina, aquela que gosta mesmo de ver a galera sofrendo, se chama Cassandra. Enquanto que a filha mais nova e mais, ó, doidinha, se chama Daniela. Então, sim, A de Alcina, B de Bela, C de Cassandra, D de Daniela. Tô quase a xuxa aqui fazendo abecedário, né? Enfim. E aí, disso, surgiram algumas teorias aí a respeito do Mutamisseto, porque, afinal de contas, a Eveline é a série E, certo? Então, muita gente tá falando que elas são os experimentos do Mutamisseto e que a Alcina seria a série A, depois a Bela seria a série B, a Cassandra a série C, a Daniela a série D, e a Eveline seria a série E. A gente não sabe exatamente se isso vai se concretizar. Às vezes eu até acredito que não, porque Capcom, né, gente, às vezes ela abandona aí os seus plots, né? Às vezes os fãs têm muito mais criatividade, conseguem fazer ligações muito melhores, as teorias dos fãs são absurdamente melhores, às vezes, do que o roteiro final. Mas, enfim, eu acho que é uma ideia bem legal e, de acordo com os primeiros rumores lá do Resident Evil Village, antes mesmo de a gente chamar, de saber que se chamava Village, o Resident Evil 8, se falava na origem do Mutamisseto, na conexões, a origem da Eveline e tudo mais. Então, quem sabe, a Alcina é a primeira ancestral da Eveline. Já pensou? E a última novidade, que a gente tem até a gravação, até o momento da gravação desse vídeo aqui, foi que a Capcom e a IGN liberaram aí as primeiras informações a respeito da mãe Miranda, que é aquela figura misteriosa com quem a Alcina está falando no telefone, lá naquele gameplay inicial que a IGN divulgou e que também apareceu no terceiro trailer do Resident Evil Village, divulgado naquele primeiro showcase de janeiro. aí mostra ela falando com a mãe Miranda, a gente não sabe exatamente quem é a mãe Miranda, mas no segundo trailer, lembra que tinham ali os aldeões fazendo uma corrente de oração e eles estavam clamando a Mother Miranda. Eles estavam todos de mãos dadas ali, parecendo que estavam levando choque ali do Chaves, né? Tipo... Mentira, tô... Tira essa parte, gente. Ignora. Ignora minhas loucuras. Mas eles estavam juntos ali, todos orando pela Mother Miranda e tudo mais. Então a mãe Miranda, ela é meio que vista como uma divindade, né? Por essa... Por esses habitantes desta vila, certo? E aí foi confirmado que... Tem um quadro na demo Maiden, né? Que é aquela demo exclusiva do PS5, tem um quadro de uma santa e foi confirmada que essa santa, né? Essa... Aparentemente uma santa, é a mãe Miranda, tá? Inclusive também foi revelado um novo pôster que, na verdade, uma artwork muito linda em que aparece o Ethan de perfil. Aparece também o Chris segurando a Rosie, a Rosie Winters, Rosemary Winters, né? No colo, que é a bebezinha filha da Mia e do Ethan. E aparece a mãe Miranda, confirmadíssimo, mãe Miranda com uma máscara dourada. E a mãe Miranda, ela é realmente vista como uma santa, uma divindade. E ela é realmente colocada ali como uma deusa mesmo, né? Então, a gente tem aí um novo Saddler. A gente tem um novo Saddler na franquia. Porque no Resident Evil 4, que inclusive serviu de referência para o Resident Evil Village, o Saddler também é o sumo sacerdote ali dos Lôs Iluminados. Então, com certeza, ela, mãe Miranda, adoraria conhecer ele, o Saddler dos Lôs Iluminados. E aí, muita gente também já se perguntou, será que tem alguma ligação das Lás Plagas ou até dos Lôs Iluminados com essa seita dessa vila também no leste europeu? Porque a vila do Resident Evil 4 era ali na Espanha, na região da Galícia, ali na Espanha. Será que os Lôs Iluminados não estão fazendo aí arte agora lá no leste europeu também? Será que não é uma coisa envolvendo as Lás Plagas novamente? Olha aí, olha as teorias. O que você acha? Posta aí nos comentários que eu quero saber. E muitos se tem falado também, pô, a Capcom não está mostrando o rosto do Ethan, eles mostram a calcinha, a cor da calcinha da Dimitrescu, mas não mostram o rosto do Ethan. Mas assim, em defesa da Capcom, eu estou achando que vai ser um dos plot twists, uma das surpresas do Village, vai ser a gente ver o rosto do Ethan. então aos poucos eles estão dando essas pistas aí, o Ethan de perfil, o Ethan nas sombras, o Ethan com a arma na cara. Eu acho que a gente vai ter sim uma foto, ou não sei se, ou ele se olha no espelho, ou uma foto de família, alguma coisa assim. Mas sim, eu acho que em algum momento a gente vai ver o rosto do Ethan, quem sabe até a gente não tenha algum trecho em terceira pessoa, assim como aconteceu no Resident Evil 3 Remake, que começa em primeira pessoa, aí a Dilce olha no espelho e muda para a terceira pessoa. Gente, sério, esperança é a última que morre. Sério, de verdade. Então, quem sabe, né? E lembrando que falta menos de um mês para o lançamento do Village, que é do dia 7 de maio, e a gente já fez aqui no canal um vídeo de dúvidas frequentes, ou seja, para qual plataforma vai sair, se vai ter demo, e tudo mais. Então, vou deixar também no primeiro comentário fixado um vídeo sobre dúvidas frequentes, do Resident Evil Village para você já ficar tinindo, tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá. Não esquece do Showcase no dia 15, a gente vai cobrir, a gente vai começar umas 6 e meia da tarde para dar tempo de todo mundo chegar, ser notificado, preparar um café, um lanche, né, para poder assistir aí o Showcase com a gente. Vai ser uma honra se você puder assistir comigo, se você quiser assistir comigo. Então, espero muito, conto muito com a sua presença, eu estou muito ansiosa por esse segundo Showcase. Devem anunciar a demo para as demais plataformas, né, então vai ter, teve a demo Maiden para o Playstation 5 e deve ter essa nova demo mais focada no combate, tudo mais, que já foi falado também, para a PS4, que deve rodar no PS5 também, Xbox, PC e tutupão. E aí, quem sabe, a gente também não tenha aí possíveis novidades da série Resident Evil no escuro absoluto, que é uma coisa que a galera está pedindo muito, que é aquela série de animação da Netflix, ou quem saiba, quem saiba, ó, o português está maravilhoso, ou quem sabe até novidades sobre o novo filme reboot de Resident Evil, quem sabe um teaser? Não sei, eu estou muito esperançosa, a gente sempre espera muito, mas eu sempre penso que é legal, é gostoso esse hype, assim, é bom a gente esperar muito, é sinal de que a gente realmente está empolgado, que a gente gosta daquilo, né, então, a gente já tem tanta coisa ruim acontecendo, então, vamos rypar sim, tá, estou rypando mesmo, é isso aí. Ah, e lembrando que passou aquele open beta do Resident Evil Reverse, né, que foi bem conturbado, ele foi suspenso por ter problemas, os horários dele para jogar eram muito estranhos, aí ele entrava em manutenção, bem na hora útil aí da galera, porque a gente tem muitos fusos horários, né, então, quem tinha o melhor fuso horário conseguia pegar no melhor horário ali para jogar, enquanto que, sei lá, aqui no Brasil o negócio entrava em manutenção às três da tarde, então, tinha que jogar, sei lá, de manhã, tinha que tentar jogar de manhã, enfim, foi bem conturbado, a galera não achava partida, muita gente nem conseguiu jogar, eu mesma, sinceramente, como eu disse, estou dando a minha opinião no meu canal, né, então, eu não me importo, eu não me importo com o Reverse, porque, primeiro que é um multiplayer, segundo que é um multiplayer, mata-mata, já é o tipo de coisa que eu nem curto, então, enfim, não é, não sou o público-alvo, não é do meu interesse, mas, enfim, se você conseguiu jogar o Open Beta do Reverse, posta aí nos comentários, que eu quero saber o que você achou, tá bom, porque eu nem tentei, eu vou ser muito honesta com vocês, que eu nem tentei, enfim, gente, essas eram as novidades que eu tinha pra passar pra vocês, então, deixa aí o seu hypômetro, o quão ansioso você está pelo Resident Evil Village, o que você achou dessas novidades todas que eu contei pra vocês, não esquece que a gente está postando tudo lá no nosso site, o residentevodatabase.com, às vezes, até antes de sair o vídeo aqui, muito provavelmente bem antes de sair a notícia aqui, até porque eu uso a notícia também como depois um guia pro roteiro pra esse vídeo, então, dá uma olhadinha lá no nosso site, que está cheio de novidades, não só de Resident Evil Village, mas tem muito conteúdo lá pra você. E não esquece de apoiar a gente, você pode nos apoiar no padrinho.com.br barra residentevodatabase a partir de um real por mês, você também pode ser membro aqui do canal do YouTube, inclusive tem um emote da Alcina pra você usar nos comentários e também no chat das lives, inclusive no showcase, você pode usar o emote exclusivo da Alcina que a gente tem. É R$2,99 por mês e você tem acesso a vários benefícios. E se você tiver o Twitch Prime e você quiser nos dar o seu sub lá na Twitch, twitch.tv barra residentevodatabase, que agora aparentemente está liberado falar o nome da plataforma, então já segue a gente lá também e dá o seu sub, que é uma forma que você também tem de nos apoiar. Não sei se você sabe, mas quem assina o Amazon Prime, além de ter lá o catálogo do Prime Video, ainda pode dar um sub gratuitamente, está incluso no pacote, para o canal que você mais gosta. Então, eu ficaria muito honrada se você desse o sub para nós. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho